Vem pulando Mais dois Não desei todo mundo, pai, é isso Não matei no motovice, nem vi, olha Parece que ele aqui foi feitável, Nui Pelo visto, aparentemente Não dá uma botadinha na A, Nui Galera, falaram que o PC do West tá atualizando que ele não volta tão cedo, hein Não volto, véi Pode chamar outra